Fala, galera! Vamos continuar os nossos estudos sobre análise combinatória. Eu fiz uma primeira questão específica com vocês. Eu sugiro que se você não viu essa aula 1, que você veja, para que você possa perceber os detalhes que eu comentei nesta questão. Agora, a gente vai fazer uma questão de número 2, também uma questão de praxe, uma questão que cai muito na prova do Enem, especificadamente falando. Beleza? Então, analisem comigo a questão que está na tela. Pessoal, ela diz o seguinte. Entre os 20 professores de uma escola, devem ser escolhidos 3 para os cargos de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. Beleza? De quantas maneiras a escolha pode ser feita? Então, se vocês observarem, é uma questão clássica de análise combinatória. Então, vamos ver como que ela fica. Bom, pessoal, como que eu posso pensar uma questão como essa? Nós temos ali 3 cargos para serem preenchidos e nós temos um total de 20 professores. Então, primeiramente, vamos pensar de maneira geral. Olha só. Eu vou colocar aqui o seguinte para a gente. Primeiro cargo vezes o segundo cargo vezes o terceiro cargo. Sempre. Para eu escolher para o meu primeiro cargo, eu tenho 20 opções. Beleza? Então, eu venho aqui e coloco 20. Ok. Mas, a partir do momento que eu escolho um professor, eu não posso mais escolher ele. Então, ele fica do lado de fora e me resta 19 para eu escolher um para o meu segundo cargo. Então, 20 vezes 19, certo? E para o meu último cargo, a partir do momento que eu escolho mais um para o segundo, ele também fica de fora, restando apenas 18. Então, eu venho aqui, ó, vezes 18. Então, a primeira ideia é você ter o quê? O pensamento do problema. Como que você procede um problema como esse? É um problema muito comum para a prova do Enem. Então, fiquem atentos. Então, agora, pessoal, nós temos apenas que efetuar os cálculos. Primeiramente, ó, vamos lá. 20 vezes 19, o que nós vamos encontrar? 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 2 é 18. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 é 2. Resultado final, 380. Só que nós temos que ainda pegar esse valor e multiplicar por 18. Então, aqui, ó, 380 vezes 18. Vamos fazer a conta? 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 8 é 64. Vamos, 6. 8 vezes 3 é 24. 24 mais 6 é 30. Agora, nós temos 1. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 3 é 3. Bom, somando tudo, 0, 4, 8, 6. Ou seja, eu tenho um total de 20 professores para escolher para 3 cargos, tá? Combinando todos eles, todas as minhas possibilidades possíveis, ou melhor, todos os meus resultados possíveis, são um total de 6.840. Beleza, galera? No mais, bons estudos a todos e até a próxima aula. Valeu!